Eu me chamo Alain Aerti, a minha família é quilombola, lá do feixe da Ristinga, toda, tanto por parte de pai como de mãe, somos todos de lá, e eu sou uma das primeiras pessoas da família a me formar. A enfermagem é uma profissão praticamente feminina, em torno de 95% ainda hoje é exercida por mulheres, sub-dividida em três categorias, então a questão de gênero é extremamente complicada, baixo salário, uma carga horária extrema e tal. E com toda certeza, inclusive a pesquisa da doutora Marilena Machado e equipe, lá pelo Conselho Nacional de Saúde, mostra o que acontece. A grande maioria dos profissionais de enfermagem de nível médio alimentar, que ainda atuam, auxiliares e técnicos, são negros. Eu sempre fui apaixonada pela saúde da mulher, trabalhei a vida toda na saúde da mulher, então qual que foi o meu caminho de luta, de militância? Foi nas organizações do movimento feminista. A luta das mulheres brancas, digamos, é uma, e das mulheres negras é muito anterior. Então quando as mulheres brancas saem à busca de seus direitos por mercado de trabalho e espaço e tal, as mulheres negras desde o tempo da escravidão já eram amas de leite, já estavam na rua trabalhando. Então a nossa reivindicação, ela é um pouco anterior. É uma reivindicação, por exemplo, do livro que eu te comentei, começa pela comida. A nossa reivindicação é segurança alimentar e nutricional basicamente para começar. É essa que é a diferença. Então, na verdade, agora a questão da saúde da população negra é um tema muito novo. A gente conseguiu aprovar no Ministério da Saúde a política nacional de atenção integral à saúde da população negra agora em 2006. Eu digo agora, fazem 11 anos, mas não é nada na história. Então a saúde da população negra, de fato, eram com as benzedeiras, com as curandeiras, com as parteiras, com as mães de santo nos terreiros. Dentro dos 25 anos, me parece, 27 anos por aí do SUS, nem o próprio SUS foi totalmente implementado. Quanto mais as políticas novas das iniquidades, seja a população negra, seja a população LGBT, população em situação de rua, a saúde das lésbicas, por exemplo, tudo ainda é muito novo para os próprios profissionais de saúde, quem dirá para a população em geral. O que representa para nós, negros, o 20 de novembro? É muito pouco um dia o 20 de novembro. Então, na verdade, a gente já vem trabalhando enquanto militante praticamente o mês de novembro todo. E o que a gente quer? A gente quer mais ou menos o que a ONU já colocou desde o ano passado. É a década dos afrodescendentes. Então, em 2015 a 2024, a ONU lançou como a década dos afrodescendentes. Por quê? Porque se a ONU concluiu que para a gente melhorar a vida de toda a população mundial, a gente precisa melhorar a vida dos afrodescendentes. Isso aqui no Brasil, então, se traduz de uma maneira muito contundente. Se você vê hoje o resultado das pesquisas de IBGE, 50% da população brasileira é negra, ou seja, preta e parda. Então, a gente precisa de ter políticas específicas para que todo mundo consiga melhorar a vida. Não é só a vida dos negros que precisa melhorar. Melhorando a deles, melhora a vida de todo mundo. E é isso que a gente quer, que a gente possa viver e viver bem todos e todas. Legenda Adriana Zanotto